Com certeza absoluta, nesses últimos meses, vocês ouviram falar muitas coisas sobre o Covid. Isso eu não vou falar nesse vídeo, vocês estão cansados de saber, vocês estão cansados de entender o que estava acontecendo. Muitas pessoas falaram, não, a Suécia foi um país exemplo porque eles não fizeram o confinamento total, eles não fizeram o lockdown, com certeza, consequentemente, e eles tiveram um resultado sensacional, não tiveram tantas mortes, não tiveram uma série de coisas. Mas, gente, como eu falei para vocês num vídeo anterior, vamos fazer o seguinte, vamos aprender a pensar. Pensa, primeira coisa, quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas, quantos habitantes tem aquele país e qual a densidade demográfica daquele país. Isso são coisas que vocês precisam entender. Quando vocês tiverem esses números, vocês vão saber quais são os países que realmente foram mais afetados e os menos afetados. Não dá para você falar que um país que tem 220 milhões de habitantes, 6 mil mortes, ele teve um resultado pior do que um país que tem um bilhão e meio de habitantes e teve 4 mil mortes. Não dá para falar isso, até porque os números hoje são muito obscurecidos. Alguns países, propositalmente, não estão divulgando os números reais por uma série de razões. Eu vou trazer um vídeo para vocês, nessa semana ainda, mostrando para vocês o quanto cresceu o PIB da China com o Covid. Eu vou mostrar isso para vocês, o quanto a China ganhou com o Covid, o quanto a China enriqueceu com a doença que ela mesma produziu. Eu vou trazer para vocês, para vocês pensarem e entenderem. Mas vamos lá. Eu vou falar especificamente de alguns estados do Brasil e eu quero que vocês entendam isso e ampliem, levem para o seu estado. Pense como isso está acontecendo no seu estado. São Paulo, por exemplo. São Paulo determinou o fechamento total. O governador determinou o fechamento total do estado. De uma forma absurda, de uma forma insana, de uma forma inconsequente, de uma forma não planejada, de uma forma nem sequer consultada. Eu vejo muitas pessoas falando aí sobre uma possibilidade do presidente Bolsonaro agir de uma forma extremamente autoritária, de uma forma extremamente ditatorial. Mas eu tenho visto exatamente a mesma coisa, de uma forma pior com o governador do estado de São Paulo. Eu digo para vocês que eu tive algumas oportunidades de conhecê-lo há muitos anos atrás. Muitos, muitos, eu diria 20 anos atrás. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em razão de alguns trabalhos que meu pai fez de construção para empresas ligadas à família dele. Então eu tive a oportunidade de estar com ele. Jamais imaginaria uma postura dessa com ele. Então, infelizmente, eu não sei. Eu acho que a política criou alguma coisa na cabeça dele, que ele tem agido de uma forma extremamente estranha. Aí, a gente começa a olhar uma série de notícias, uma série de coisas, e a gente vê que os números não decrescem. A gente vê que os números de criminalidade estão crescendo. Aí você fala, poxa, mas Daniel, criminalidade mais ou menos. Porque eles estão falando em homicídios, que são números que estão justificando, na verdade, no estado de São Paulo, que foram homicídios que cresceram em razão da guerra do tráfico, porque eles estão guerreando entre eles, nas favelas e do jeito deles, e que não está atingindo a população. Isso eles estão noticiando, mas vocês esqueceram de olhar um número, que é um número de latrocínios. Latrocínio, para quem não sabe, é roubo seguido de morte. Roubo. Está roubando alguma coisa de alguém. Na verdade, a pessoa não quer entregar para ela. Aquilo ali é um roubo. Houve uma violência, houve uma grave ameaça. E quando houve o latrocínio, houve o roubo, houve a violência com a grave ameaça, com o resultado, morte da vítima. Então, quer dizer, esses números cresceram absurdamente no Brasil inteiro. A gente pode olhar, vocês podem olhar na internet. Eu não preciso deixar os links aqui, porque basta vocês digitarem em português no Google, vocês vão ver cada um do seu estado, da sua cidade, o quanto isso cresceu. Fora isso, a gente começou a perceber também um aumento considerável de crimes de violência doméstica. E quando eu falo crimes de violência doméstica, eu não estou querendo dizer crimes baseados de homem batendo em mulher. Não, existe o contrário também. Apesar de não existir a lei Mário da Penha, existe a lei Marinha da Penha. E a gente tem visto um aumento considerável de crimes domésticos, em razão do estresse das pessoas aumentando consideravelmente. Olhem isso, olhem o quanto aumentou o consumo de álcool no país, o quanto as pessoas estão bebendo. Isso é um péssimo índice para vocês pensarem em outros problemas de saúde, que é o que eu vou falar no final desse vídeo. Então nós temos aí um aumento de violência, nós temos nitidamente um aumento de consumo de substâncias entorpecentes, lícitas ou ilícitas. Aí você pode falar assim, não, mas álcool não é ilícito. Ó, álcool não é ilícito, mas se você jogar no Google, você vai ver que cresceu em 18% a movimentação na Cracolândia, em São Paulo também. Tá bom? Então aí você vai ter esses números. Aí vem o prefeito da cidade de São Paulo, genial, Covas. Sensacional. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, primeiro eu não sei como ele conseguiu se eleger, talvez com o sobrenome dele, e eu não sei como a coisa se manteve dessa forma. Porque o Covas, com uma ideia genial, como muitas que ele tem para a cidade de São Paulo, eu posso citar dezenas, mas eu vou falar especificamente com relação ao Covid. Ele criou agora, agora, anteontem, ele simplesmente falou assim, ó, a partir de segunda-feira, o rodízio dos carros vão ser dias ímpares, placas ímpares, dias pares, placas pares. Quer dizer, ele vai tirar 50% da frota, talvez tenha uma diferença aí, mas vamos falar em números para a gente ter uma ideia. 50% da frota. 50 circula num dia, 50 circula num outro dia. Genial a ideia, prefeito. Eu não conseguiria pensar em nada melhor do que isso. Porque, assim, com certeza absoluta, essas outras pessoas que não estão no rodízio e possuem carro, nós estamos num país que, infelizmente, a gente já vinha de uma crise, as pessoas não têm aí uma frota de carros dentro de casa, elas não têm 5, 6 carros com placas diferentes, então o que vai acontecer? Essas pessoas vão usar transporte público. O senhor está obrigando 40%, porque 10 já ficariam, perdão, 20 já ficariam. Então, o senhor está obrigando 30% a mais das pessoas a frequentarem transportes públicos. No Brasil, o ônibus, que não tem ar-condicionado, o metrô, eles vão se aglomerar mais. O senhor teve uma ideia genial, sensacional, muito bacana. Até parece alguém maldoso, pode até pensar que o senhor está querendo que as pessoas se contaminem propositalmente, talvez por uma questão aí, lógico, o senhor não pensaria nisso, mas talvez derrubar o presidente, não é verdade? Mas, óbvio, que nem o senhor e nem o governador do estado de São Paulo pensaria numa besteira dessa. Então, com certeza absoluta, foi uma ideia extremamente pensada, planejada, que olharam números, focaram numa série de coisas, mas que talvez não dê o resultado que o senhor imagine. Talvez seja o resultado contrário, prefeito. Eu acho que o senhor poderia pensar um pouquinho melhor nessa situação. Outra coisa que eu tenho percebido bastante são os governadores, perdão, os prefeitos das cidades do interior de São Paulo. Na verdade, eu vi São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. São os estados onde eu tenho muito mais contato, tá? E esses prefeitos, eles estão desesperados, porque eles estão dizendo, olha, não, a gente quer abrir sim, a gente tem estrutura, não tem contaminação dentro da nossa cidade. Nós tivemos uma vítima e essa vítima, eu conversei com o prefeito semana passada, nós tivemos uma vítima e essa vítima, não, um doente, e esse doente, ele recebeu alta, não tem mais aqui na nossa cidade ninguém com Covid, a gente pode abrir tranquilamente. Não tem risco aqui dentro da nossa cidade, tá tudo tranquilo, cidade de 30, 40 mil habitantes. Não, tá tudo fechado, vamos fazer um lockdown geral, porque assim que tem que ser, né? Aí vamos um pouco mais pra frente. O que começou a acontecer? Desemprego. As pessoas começaram a ficar desempregadas. Ideia de genial, 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 dos políticos, genial. As pessoas começaram a ficar desempregadas. O grande problema, o grande pânico, né? Ou a grande justificativa desses governadores, desses prefeitos, de alguns deles, não tô falando de todos, tá? Mas alguns deles, a justificativa genial é que vai sobrecarregar o sistema de saúde, ou seja, os hospitais não vão ter vagas. Eu conversei com alguns donos de hospitais, amigos meus, de algumas cidades do interior de São Paulo, e eles disseram, Daniel, nós távamos preparados pra três vezes mais o que aconteceu. Graças a Deus, não aconteceu. Tá sob controle aqui. E aí eu pergunto pra vocês, poxa, mas a cidade de São Paulo é muito maior, ela pode tá muito mais sobrecarregada, o sistema de saúde tá muito sobrecarregado, e tem uma série de coisas nesse sentido, ah, mas o rico vai pro Albert Einstein. Vocês sabiam que o SUS atende no Einstein também, né? Não sei se vocês sabiam dessa informação. E muitos outros hospitais muito bons, o SUS atende lá também, tá? Agora, vamos pra uma outra questão, desemprego. Essas pessoas estão perdendo empregos, muitas pessoas estão perdendo empregos. Eu, quando saí de São Paulo e fui pro interior, há um mês atrás, mais ou menos, quando eu tava no Brasil, eu conversei com algumas pessoas e, inclusive, com empresas das quais eu faço parte, como sócio, às vezes, pedacinho desse tamanhinho, às vezes, um pouquinho mais... Dessas empresas das quais eu tenho um pouquinho de sociedade, essas empresas iriam demitir, nas próximas duas semanas, 200 pessoas, tá? Essas. Com quem eu tenho contato próximo, das quais eu faço parte de conselho, eu faço parte de diretoria, eu faço só parte acionária. Fora essas pessoas, eu conversei com outros amigos meus, desde lá pra cá. Se a gente somar tudo, passa de 2 mil, 2 mil pessoas sendo demitidas, num período de 30 dias, tá? Só do meu conhecimento, assim. Aí, eu vou trazer uma informação pra vocês. Grandes redes americanas, como o Newman Marcus, como o Nordstrom, como o Macy's, como o Boeing, vocês ouviram a história da Boeing com a Embraer? Vocês lembram daquela história? Que a Boeing ia adquirir a parte da Embraer responsável pela produção de jatos médios, se eu não me engano. Ela simplesmente desistiu do assunto. Na hora que ela desistiu, curiosamente, uma empresa chinesa que fabrica os mesmos jatos médios concorrentes da Embraer. Não, a gente compra, a gente compra a parte dela. Sobrando dinheiro, né? Então, não, a gente compra, não, fica tranquilo. A Boeing não vai entrar, a gente compra. Aí, o Brasil fica refém da China, assim como grande parte do mundo. Aí, vamos colocando uma série de outras situações, porque as pessoas perdem empregos. A pessoa perdeu emprego? Eu acho que o governador não pensa. Os governadores não pensam, os prefeitos, às vezes, não pensam. A pessoa perdeu emprego? Se fechar a empresa, fechou, grande empresa? Fechou, tá? As pessoas perdem empregos. Se grandes empresas fecharem, quer dizer que muitos desempregados vão ficar à disposição do mercado, sem trabalho, sem renda, certo? Porque não vai fechar uma empresa grande agora e vai abrir uma outra empresa grande no dia seguinte, ali do lado, para contratar todo mundo. Então, essas pessoas vão ficar desempregadas. Essas pessoas vão ficar sem pagar plano de saúde. Vou dar uma informação para vocês. Eu conversei com três amigos meus na semana passada. Agora, semana passada, antes de ontem, do três dias atrás. Nós conversamos sobre... Eles são donos de escolas. Escolas de pré, primário, até a colegial. Vocês têm ideia de quantas pessoas, quantos pais estão retirando os filhos da escola nesse momento? Porque eles não têm renda. Pais, empresários, tá? Vocês têm ideia de quantos? Perguntem entre vocês. Perguntem. Perguntem para amigos de vocês. Não acreditem em mim, por favor. Perguntem para amigos de vocês. Que tem escola na escola da sua cidade. Perguntem para o seu vizinho, para o seu parente, para todo mundo. Perguntem. Quantas pessoas tiraram os filhos da escola ou quiseram tirar os filhos da escola nesse exato momento? Perguntem. Vocês acham que é o quê? Tirar o filho da escola é o primeiro passo para, no segundo, parar de pagar plano de saúde. Sem plano de saúde, aí sim nós vamos ter um caos da saúde pública. Aí sim nós vamos ter o verdadeiro caos na saúde pública. Porque ainda as pessoas hoje têm ali o Amil, não sei se existe ainda Amil no Brasil, Unimed, Golden Cross, tem ali os planos de saúde deles. Pagando ali, malemalem, sobrevivendo, pagando caro pra burro. Mas estão pagando, estão sobrevivendo. Aí essas pessoas vão fazer o quê? Não vão ter mais dinheiro para pagar. Muitos dessas pessoas sustentam plano de saúde dos pais, dos avós, que são justamente as pessoas de grupo de risco. Na hora que acabar o dinheiro dessas pessoas, porque elas ficaram desempregadas, sabe o que vai acontecer? Vai parar de pagar. Aí sim nós vamos ter uma contaminação massiva. Aí sim nós vamos ter o caos da população. Aí sim nós vamos ter os hospitais abarrotados de pessoas. Aí você me diz, poxa, mas o hospital vai receber a pessoa, vai estar lá, mas ela não vai ter dinheiro para pagar, como é que faz? Inadimplência. Aí nós vamos ter uma inadimplência, um risco de inadimplência, é gigantesco no Brasil. O que acontece quando você tem inadimplência? Você pega um dinheiro no banco, o outro pega o dinheiro no banco, o outro pega o dinheiro no banco, todo mundo deixou de pagar, o banco pega os juros e joga lá em cima. Percebem como, talvez, o governo federal, que até agora, na minha opinião, teve um pouco mais de juízo quando ele falou assim, poxa, a gente precisa começar a reabrir as coisas. Gradativamente, com cuidado, com calma, com algumas restrições, mantendo distância, mantendo máscara, mantendo luva, mas vamos, pelo amor de Deus, fazer essa economia andar. Talvez ele tenha enxergado essa questão. Porque não vai ter dinheiro para pagar o hospital para todo mundo. Aí sim as pessoas vão morrer em massa. Porque não vai ter hospital para pagar todo mundo. Não vai ter dinheiro para bancar o hospital. Porque alguns hospitais vão até quebrar, porque eles vão comprar o equipamento, vão atender a pessoa. A pessoa não teve dinheiro para pagá-lo. Ou o SUS não teve capacidade de atender tantas pessoas pelo SUS. O hospital não recebeu. O hospital quebrou. O hospital quebrou. O hospital fechou. Fechou. Como é que vai ser atendido? Percebem como isso tem virado uma grande insanidade? Infelizmente, eu vou passar alguns números aqui para vocês pensarem. Existem diversos, diversos, diversos estudos no mundo inteiro dizendo que o coronavírus é um vírus extremamente contagioso. As pessoas conseguem se contaminar com ele, não sei o termo correto, de uma forma muito fácil. Ele se espalha de uma forma muito fácil. Porém, hoje no mundo nós temos 7 bilhões de pessoas. Dessas 7 bilhões de pessoas, 90% já tem anticorpos suficientes para lutar contra o coronavírus. De forma com que essas pessoas, na maioria das vezes, não tenham sequer sintomas. Ou, se tiverem sintomas, serão sintomas muito leves. Ou seja, 90% das pessoas, dos 7 bilhões, 90% vão ter a doença que hoje elas já têm anticorpos suficientes para suportar essa doença. Ou seja, nosso grupo de risco e preocupação são 10% dos 7 bilhões de pessoas. Certo? Vamos lá. Existem vários estudos que dizem que 85% da população, 85%, vai ser contaminada até o final do ano que vem, até o final de 2021. Quer dizer o quê? Nós temos um ano e meio pela frente para que 85% da população mundial tenha algum tipo de contato com o vírus, de alguma forma. Certo? Ok? Isso é inevitável. Todos os estudos falam nesse mesmo sentido. Agora eu digo para você. Vários estudos, inclusive americanos, chineses, que não dá para acreditar muito, chineses, japoneses, europeus, publicam que 0,02% das pessoas que foram contaminadas, ou seja, a contaminação já era uma minoria, tá? Nessa minoria, 0,02% da minoria tem chance de ser recontaminada, ou seja, se tiver novo contato com o vírus, ela pode ser contaminada novamente. Porém, os anticorpos que já estão dentro dela teriam capacidade de se defender, defender o organismo e impedir a morte dessas pessoas em 99% dos casos. Ou seja, das pessoas que forem reinfectadas, tá? O que já é a minoria. As pessoas reinfectadas, 1% teria risco de ter algum agravamento ou morte. Certo? Então, ou seja, vamos entendendo esse número. Agora eu pergunto para vocês. Quantas pessoas vão perder o emprego? Essas pessoas que já perderam o emprego delas, elas não vão ser colocadas amanhã no trabalho. Vocês têm ideia? Eu fiz algumas entrevistas e eu vou trazer aqui no canal para vocês alguns psiquiatras, psicólogos, falando sobre essa questão. Quantas doenças emocionais, quantas doenças psiquiátricas vão se desencadear nos próximos meses? Quantas pessoas vão cometer suicídio? Quantas pessoas vão morrer, literalmente morrer, por causa desse lockdown que as pessoas colocaram de uma forma extremamente irresponsável, eu diria para vocês? Então, deixa eu entender qual foi o raciocínio. Nós vamos trocar umas vidas por outras. É isso que eles fizeram? Porque assim, nós vamos fazer um lockdown e nós vamos preservar X. Mas, em seis meses, todos os índices mundiais estão dizendo que as pessoas que vão morrer em razão do lockdown é 14 vezes maior do que o número de pessoas que a gente protegeu aqui. Eu não consigo entender esse argumento. Eu peço perdão a vocês, eu sei que muita gente aqui está há muitos anos inscritos aqui no canal, mas eu fico realmente perdido porque eu não consigo, dentro da minha cabeça, eu não consigo entender qual é o raciocínio. Olha, existe uma situação aqui que ela é crítica, ela é inevitável. Agora, existe uma outra situação aqui que ela é crítica, mas ela é evitável. O que a gente vai fazer? Percebe como é uma decisão política e não uma decisão racional que está acontecendo? Percebe como as pessoas estão falando, não, a gente vai fazer essa parte aqui agora porque a gente está perto de anos eleitorais. Em alguns países nós estamos tendo eleição esse ano, inclusive. Em outros países nós vamos ter eleição ano que vem ou no outro, né? Mas será que todo mundo aí é tão cego que não consegue enxergar que o número de pessoas que vão morrer a médio prazo, e médio prazo que eu digo para vocês é nos próximos oito a nove meses? É muito maior do que o número de pessoas que estão falando que hoje tem qualquer tipo de contato com o vírus? Muitas pessoas vão entrar num verdadeiro colapso familiar. Muitas pessoas vão viver uma verdadeira epidemia de violência em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos grandes estados, nas grandes cidades brasileiras. Porque muitas dessas pessoas que vocês sabem que acabam indo pra rua porque não tem condição de sustentar, não tem condição de se pagar, a família é totalmente destroçada. Quando a família não suporta, a rua cria. E aí o Brasil não tem capacidade financeira de suportar, como os Estados Unidos estão fazendo, por exemplo, de mandar 2.400 dólares por mês pra uma família de três pessoas. Infelizmente, nós temos que ser extremamente racionais e entender o quanto nós estamos sendo manipulados nesse momento. E é isso que eu quis trazer pra você nesse vídeo. Infelizmente, nós vivemos num mundo globalizado. Houve um... Consciente ou inconsciente, houve uma ação da China pra trazer tudo isso pro mundo. Cada dia que passa, eu consigo enxergar que foi mais consciente do que inconsciente. Mas a realidade é que nós estamos vivendo isso. E o número de pessoas que nós vamos salvar vai depender da capacidade que a gente tem de enxergar a realidade e o que realmente a gente pode fazer dentro dessa realidade. Tá bom? Bom, quero agradecer vocês. Queria ouvir a tua opinião aqui nesse vídeo. Por favor, deixe seu comentário aqui. Com certeza absoluta vai ter um debate bacana. Eu peço só, como eu sempre peço em todos os vídeos, caso as pessoas tenham opiniões diversas, só coloquem aqui com respeito, que com certeza absoluta eu vou publicar. E outras pessoas vão também comentar com o mesmo respeito. Às vezes a gente pode ter opiniões diversas, a gente pode ter formas diversas de enxergar a situação. Como um amigo meu, um grande amigo meu, falou, poxa, mas muita gente no Brasil mora com os pais. Ele tem 30, 40 anos, mas ele mora com os pais que são mais idosos. Essa pessoa não pode trabalhar. Essa pessoa não pode trabalhar, ela vai ser demitida, ela vai perder o emprego dela e ela não vai ter dinheiro para pagar o plano de saúde dos pais idosos e muitas vezes nem o aluguel dos pais idosos. Percebem como a gente está num jogo de xadrez de escolhas muito difíceis nesse momento e que a gente às vezes precisa fazer escolhas difíceis na vida para a gente poder ser diferente daqueles que fizeram as escolhas mais fáceis na vida da gente. Então é isso que eu queria falar para vocês aqui. Eu queria também falar uma outra coisa para vocês. Eu já vou antecipar aqui. Nós, eu tenho muito contato, muita amizade. Além dos meus escritórios no Brasil, eu tenho muito contato com os outros escritórios. E nós montamos alguns grupos de empresários que decidiram fazer ações contra os governos. Seja governo municipal, seja governo estadual, seja governo federal. A gente resolveu montar cada um dentro do seu estado. A gente resolveu distribuir essas ações. Porque eu acho que sim, existe uma responsabilidade aí pela falta de planejamento, pela falta de estrutura, pela falta de escutar o empresário que muitas vezes estava suplicando para o governo estadual, principalmente, a atenção que ele precisava para não precisar demitir tantas pessoas, para não precisar tomar um prejuízo tão grande, para não precisar literalmente fechar as portas na cara das pessoas que trabalharam lá por anos. Então, nós decidimos entrar com essas ações e eu vou trazer aqui para vocês o desenrolar de cada uma dessas ações. Eu tenho visto que, às vezes, nem sempre o judiciário enxerga esse lado. Nem sempre o judiciário consegue enxergar o lado do empresário. E é justamente por isso que eu quero trazer isso aqui para vocês com muita ética, com muita qualidade, com muita transparência do que realmente está acontecendo. Eu quero trazer isso aqui e contar para vocês como está sendo o desenrolar de cada uma dessas ações para que vocês também entendam como funciona a estrutura do Brasil. Quero acreditar que o nosso judiciário vai sim estar do lado desses empresários, vai sim estar do lado dessas pessoas que perderam seus empregos e vai sim dar suporte para que essas pessoas não tomem mais uma rasteira dessa estrutura insana que se cria no mundo. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.